Fala galera, beleza? Beleza, quem fala hoje é que os animais de rios mais mortais do mundo. Ah, o que é isso? Os animais de rios mais mortais do mundo. Então, sem mais delongas, bora. Basta bora, só com você. Snake Hat. O peixe cabeça de cobra é um grande peixe pregador de água doce, nativo da África, Malásia, Indonésia, entre outras partes da Ásia. Existem 28 variedades de peixes com cabeça de cobra. Eles se parecem com enguias. Algumas variedades podem atingir até 1,20m de comprimento. Caralho, grande, hein? O que torna uma cabeça de cobra tão única, no entanto, é seu apetite voraz e sua capacidade de respirar ar. De fato, o cabeça de cobra pode percorrer curtas distâncias pela terra e viver por até 3 dias para ar. Caralho, que isso? Caralho, 3 dias, pô? Como é que ele mata um cara? Peixe-tigre do lixo. Esse aí mata. Olha o tamanho é esse aí. Caralho, que isso aí, mano. Será que eles correm? O tamanho dessa jamanta, velho? Tem 30 mil e de medas incrivelmente afiados. Chega a pesar mais de 50 quilos. Olha a boquinha dele. Parece até que eu tô gravando, tá? Caralho, meu irmão. E parece até que ele tá conversando, só que sem microfone falando alguma coisa. Pequenos mamíferos. Embora alimentos vegetais e detritos também fazem parte da sua alimentação. Você não deve ser comestível, não, pô. E pela sua agressividade pode competir com a piranha amazônica. Eu darei um beijo na boca dele. Com a piranha que era tua mãe. Ele é maluqueiro, né? Peraí, ele tá violento, né? Ele é violento, pô. Caralho, viu o tamanho da boca dessa bichinha, velho? Pô, mas o peixe também, na moral? É, na moral, tá vendo que o negócio tá errado. Nossa, o peixe, ele ficou na boca dele, né? A seleção natural tá aí pro provar muito rápido. Seu tamanho, que a força da mandíbula e a capacidade de camuflar. É aquele que tá de lado, fica meio difícil. Esse gato, uma das mais perigosas do mundo. A pareda é graça, pô. A taruga, pô. E pode deixar ossos de um leão. Caralho, velho, comi melancia, miada. É tipo um rato gigante. É tipo uma prensidade, olha o que vem nos Estados Unidos. Eu tenho medo de ficar perto de um bicho desse aí, ó. Eu não botava minha mãe nessa porra, não, velho. A famosa sucuri verde é uma cobra construtora. Você é a cobra construtora. Construtora? Ela faz casa. Formada em geral. Essa é uma espécie de cobra conhecida como uma das mais pesadas. Cara, é matar um pouquinho, velho. É um beijinho, beijinho. Eu quero dar amor. 220 quilos. Os raros ataques de sucuri verde a pessoas são defensivos, quando o animal se sente ameaçado de alguma maneira. Na realidade, as cobras geralmente têm uma personalidade mais tranquila do que agressiva. Se elas poderem escapar ou se esconder para economizar energia e evitar um confronto, certamente farão. Por aqui. Caralho, tem um biscoito chamado piraquete com funde com cobras aquáticas. O gilimão é bom. Mas as enguias são uma espécie de peixe. É por aqui ou por ali? Caralho, eu ia fazer essa. Que piada burra, velho. Isso é possível porque o organismo dessas enguias possui um consumo de células muito especiais e permite emitir poderosas descartes elétricas de até 600 volts. Uma voltagem superior a qualquer tomada que você tenha na sua casa. E é por esse motivo, se considera um dos animais mais perigosos da Amazônia. As enguias utilizam essa particular habilidade para se defender, para caçar suas presas e tentando se comunicar com outras enguias. Ariranha. A ariranha também é conhecida como lontra gigante. Ela habita em ambientes de água doce e sua distribuição ocorre pela América do Sul. Em países como o Brasil, Peru, Colômbia de Paraguai e Sul. Não é porque no Brasil é pra caralho, né velho? É esse porratel. É bem fofo. Até ela tá matando, comendo alguns bichos familiares com até que... Ah, mas aí a gente finge que não vê e fica tudo certo. E segundo com as rotocas, as margens dos corpos de água. Eu tô tão fã da lontra quanto eu tô fã da capivara, velho? Esse é perigoso, pô. Pô, a capivara é um bicho que ganha no coração todos os dias. Ah, mas essa 11... Caralho, voltou pra correr. Foda-se. Não parece que o crocodilo não tem garganta? Parece que é um negócio fechado. Caralho, pô. Parece que você quer ser um bicho que desenha o garganta. Como assim, o saco? Não, pô. Saco não, o saco. Ah, olha o que é caralho. O crocodilo de água salgada é encontrado principalmente na região norte da Austrália e nas ilhas da Nova Guiné e da Indonésia. No entanto, também foi constatada a sua presença em outros territórios da Ásia Oriental. Cara, acho que esse bicho tá comendo, velho. Acho que ela lendo de bocô, tá? Já valeu, já valeu, já valeu. Olha o jacaré fazendo o direito. Durante a sua fase juvenil, limita-se a capturar pequenos anfíbios, e setos, pequenos crustáceos, enquanto na sua fase adulta, opta por animais maiores, sejam peixes, mamíferos ou até mesmo outros réplens. Ninguém tá vendo. Eu já quero ir. Ninguém tá vendo. 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 Piranha. As piranhas maravilhosas pelo gosto delas por carne e dentes triangulares afiados. Piranha. E vivem nos rios da América do Sul. A piranha pode aplicar uma força de mordida em torno de 25 a 30 vezes o seu próprio peso corporal. Elas se alimentam praticamente de carniça, peixe, crustáceos e sementes. Mas as piranhas famintas atacarão qualquer coisa na frente delas. O ataque de piranhas em humanos não é tão raro. Tá sempre escovadinho. Tubarão touro. Seu nome varia bastante, de acordo com o local que é encontrado. Ele também é conhecido como tubarão de zambese ou tubarão cabeça chata. Esse animal tem uma figura robusta e um torcinho longo e plano. Além disso, é uma das 43 espécies de tubarões que podem viver tanto em água salgada quanto em água doce. Tubinhão. Junto com o grande tubarão branco e o tubarão tigre, o tubarão touro completa o trio de tubarões com as maiores possibilidades de atacar humanos. Embora o ataque de tubarões seja bastante raro, essa espécie é conhecida como pitbull do mar. Eu vou ter muita coragem de ficar perto desse aí. Poxa, eu tava chorando aí, velho, se eu tivesse um bicho desse. Tá maluco, velho. Eu tenho coragem não de ficar sentindo um barco desse aí, pô. E não se esqueça de conferir os ídios desconhecidos. Até o próximo vídeo. Poxa, você viu esse farolzão de xenon no peixe? Laranja? Com o crudilho, com o crudilho. E aí